é um vai se comportar com uma menininha em canal em casa apareceu na tv não pode fugir se comportar com a menininha porque ela vai ser a cidade porque ela vai comer e do carac nojo não espirava na boca de um banho de banho oi que nojo vai comer essa pizza que ela pode ver que ela não tira os olhos tá certo que os olhos dela também não tem que tirar mas olha só também acho que é o foco o foco pedindo pelo rango no rango que eu falei ai calma conheceu a subir na cama pode não pode ai que bichinho educado engoliu tudinho já come ai olha que bonito amostra o cox agora agora vai ter um ataque hipilético que ela quase morre comendo aquilo vai comer ela vai passar mal certo humm que bonito cara que bonito não engoliu não ela vai passar mal galera certo E aí, comeu? Nel, vem cá Sobe aqui Nel, vem cá Nel Tchau, 15 comi tudo Isso é um verdadeiro cachorro Interesseiro, né? Que só vem, só se aproxima Quando tem comida Nel Vai, tchau Vai, tchau Ó Nelzinho Tá Que coisa bonita Que coisa bonitinha Nel, vem cá Nelzinho Ó, faz com teu barulho Vai lá Ó Cadê, cadê? 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 Cadê?